O que você está fazendo? Senhora, que você me deu a função. E por que você não está fazendo? Então, mas é sempre isso que acontece. Porque eu, ela me passa a função, e aí eu quero fazer, aí você está fazendo, e eu falo assim... Mas você quer fazer que horas? Quanto calça, irmão? Quarenta. Quarenta? É proporcional ao tamanho da tua pica? Ah, cara, é um pouquinho menor o meu pé. Quanto que tem... O teu pé? O meu pé é um pouquinho menor. Por exemplo, tem um amigo meu que as meninas, umas meninas amigas minhas, falaram que ele tinha o pau... Que isso, mano? Caralho é isso, moleque veio pros caralho. Isso é convidado bom. Deixa aí. Felipe... Já fez suruba? Já fez suruba? Já foi pra Ubatuba? Mas amigas minhas falaram que tem um cara... Que o pau dele é igual um grafite 05. Que fica sambando. Só que o cara é boa pessoa, e elas estavam com uma pena... Do cara... Você acha que é digno de pena um pau grafite 05? Eu nunca vi outro pau não ser o meu, então eu não sei, né, cara? Para. Para. O do meu pai, quando eu era criança. Num pornôzinho... Ah, tô falando pessoalmente, né, cara? Então tá começando... Opintando Comigo! Cara, você sabe que você tá com um alface bem equino no seu beijo, né? Ah, que merda, eu tirei, tentei tirar, mano. Tá lá comendo antes. Vem aqui, Lec, vou tirar na câmera, foda-se. Onde é que tá ali? Aqui, ó. Vocês orientaram ele de fazer a sonoplastia de tudo? Esse cara é bom, esse cara é bom. Esse cara é bom. Qual é teu nome, Lec? Luizinho. Luizinho? Pode ir chamando de Together, que nós tá tonight. Together? Que nós tá tonight? Tonight. Caralho, eu gostei muito desse cara. Fixo, chat? Fixo? Daqui a pouco a gente vai ter uma porra de uma mana com 50 cabeças aqui. Os repentistas já estão cheios de mar, saindo invadindo a porra do programa. Somos hackers!